Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, e claro, não dava para ficar sem fazer a previsão deste jogo, o Wolverhampton Turino, mano, se vocês forem olhar, o Wolverhampton é uma equipa com bastante portugueses, o Turino é uma boa equipa, eu pensei, mano, por que não? Wolverhampton Turino, Turino tem o Belotti, o Zaza, o Ola Aina, se vocês forem ver, o Sirigo, que foi do PSG, o Wolverhampton Turino tem bastantes jogadores conhecidos cá em Portugal, como o Rui Patricio, João Moutinho, Rubem Neves, Vinagre, não é, mano, para além do Diogo Jota, tem o Raul Jiménez, que passou por Benfica, Boli, que passou por Porto e por Braga, estão bastantes jogadores conhecidos aqui, se vocês forem ver, o Rui Patricio, o Valer, que veio do Real Madrid também, porque eu acho que ele merece, talvez, não sei, dentro do Bunker também, vocês devem conhecer, talvez, não sei, agora comecem a cumprimentar-se, porque os craques do Turino são mesmo Zaza, Belotti e Sirigo, não é, que são os jogadores mais conhecidos, por que é que eu digo isso, mano, Belotti, Belotti é conhecido e escaneado, Zaza também, Zaza, Zaza jogou na seleção italiana, o Belotti não sei se jogou, mas temos também o Sirigo, que jogou na seleção italiana e, claro, no PSG, não é, então, no PSG a maioria dos guarda-redes que ficam conhecidos, aqui está a fotinha de equipa, vamos a jogo, vamos a jogo, o Rui Patricio já está na baliza, vamos ao jogo. Ok, então, não entendi, o Vovarantam já entrou a mandar um chutaço, Diogo Jota só saiu a correr, não passou para ninguém, mandou a bomba, defesa de Sirigo, pessoal, se vocês querem saber também, o Vovarantam começou a partir da segunda, pré-eliminatório, está com o Guimarães, acho que o Turino também começou da segunda, ou foi da terceira, não sei, é o Rubem Neves, chega no passo, para o Vinagre, olha o Vinagre, vai sair na finta, Silvestre, tira, de Silvestre, é um bom jogo, o Turino-Vovarantam, olha o Rubem Neves, para o Vinagre, que cruzamento foi esse, Vinagre, que cruzamento foi esse, péssimo cruzamento, olha o Belotti, já chega a me ter medo no Vovarantam, mas ali está o guarda-redes, campeão da Nations League, campeão da Europa, não é Rui Patricio, que bala, mano, do Belotti, e que defesa do Rui Patricio, não é, é Rui Patricio contra Belotti, duelo para ver aqui no canal, não sei, cruzamento para dentro, da área, que teve, tivemos um corte ali, olha o Izo, Baccelli, Zaza, era para o Belotti, e de corte a valer, olha, Dendoncar, vai cruzar para dentro da área, Rui Man, é a defesa de Sirigo, olha, Vinagre, deixa no Jota, Diogo Jota, João Motinho, Dendoncar, de fora da área, não consegue marcar para o Vovarantam, que está bastante perigoso no jogo, olha, Belotti, explode com as redes do Vovarantam, que bala de Belotti, já é o segundo chutaço de Belotti, só que desta vez entrou, né, a diferença desta para a última é que desta vez entrou, Belotti, Belotão, Beloteira, chutou ali de fora da área, desta vez não teve para o Rui Patricio, na bola estava ali o Valerro, estava ali o Conde, também, nenhum curso, não conseguiu cortar, e também o Rui Patricio estava, não conseguiu defender, então, 1-0 para o Turino, olha, Belotti, corta Valerro, mano, é só o Belotti que está a chutar, mano, tipo, o Zaza também é bom, a bola não está a chegar nele, né, olha, o pontapé de Canto, Baseli vai cobrar lá para dentro, olha, Baseli, quem vai aparecer é o mate de cabeça para fora, né, ou é Canto, não sei, mas que passe, ei, que passe para o Dorti, não é, depois ele desperdiça com este passe bosta para ninguém, final da primeira parte aqui, no playoff da Liga Europa, entre Volverenton e Turino, 1-0 para o Turino, surpreendentemente, um golaço de Belotti, não é, vamos para a segunda parte, então, olha, Baseli corta Vols, olha o bolo, Ruben Eves, a bola não sai das 4 linhas de Endoncar, para as mãos de Sirigo, mais uma bomba para as mãos de Sirigo, olha o pau, pessoal, olha o pau, é o Meite, Meite leva cartão amarelo para a entrada criminosa, no Raul Jiménez, né, entrada criminosa, o Jiménez que já jogou no Benfica, pode ver que é a entrada criminosa e leva amarelo por isso, temos substituições, sai Diogo Jota, Diogo Jota, entra Coutrone, sai Ansaldi, entra Olaheim, são substituições dos dois lados, olha o Dendoncar, o que é que ele vai fazer, deixou-lhe o Ruben Eves, Ruben Eves, Moutinho, Raul Jiménez, a 4 minutos do final, Raul Jiménez aparece como um herói para eliminar, não, eu troquei as palavras, basicamente, não há um espírito santo escaneado, isso é triste, mas não importa, né, será que o Bernalás vai ver escaneado no FIFA League? Vai ter estado na luz, isso eu sei, mas espero que o Bernalás venha, ok, isso não tem nada a ver, agora vamos falar é do gol do Jiménez, né, mas um gol a 4 minutos do final, para além do gol do Bellotti, olha João Moutinho, o que é que ele quer fazer, passou para trás, perdeu o tempo, a bola, passo para o Voli, estava a perder em vez de cruzar, passou para trás, né, decisões da CPU são estúpidas, mas então final do jogo, 1x1, e com isto a segunda mão, ficava melhor para o Turino, com um gol fora, não é, mas com um gol o Jiménez, com um gol o Varendon passava, então não sei quem é que fica com vantagem, mas com 0x0 passava o Turino.